A gente vai junto pro escritório e prefere que a gente fique em casa? Não, meu amor. Vem, preciso conversar com você. Senta aqui. Ai, e essa carinha? Por que você tá tão sério? Não se lembra que ontem de madrugada você acordou gritando, tremendo? Não pude te ajudar, Ana Letícia. Você não tá bem. Ai, tio, isso foi só um sonho ruim, um pesadelo. Sem importância, não foi nada. Um pesadelo sem importância. Não consegui te ajudar, Ana Letícia. Temos que fazer alguma coisa a respeito. Você não tá bem. Eu te garanto que eu tô bem, sim. Não dá importância pra isso, tio. Olha, isso já me aconteceu antes. É um desses sonhos recorrentes. Bom, talvez seja a minha culpa. Não. Sim, eu te arrastei pra tudo isso, Ana Letícia. Você não tem por que ele estar aqui. Na verdade, eu acho que é hora de você voltar e ficar com a sua avó e com a sua irmã. Não. Não, 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 não. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Olha, não me pede isso. Eu não vou ficar tranquila sabendo que você tá aqui sozinho ficando deprimido. Ana Letícia, agora é hora de... Por favor. Por favor, não. Não, 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 não. Deixa eu ficar. Deixa eu ficar, tio. Eu quero ficar aqui com você. Eu quero te fazer companhia. Ana Letícia. Por favor, tio. Se foi. Amém